E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque olha isso, mano. Olha o sol que tá aqui hoje na minha cidade. Meus amigos, hoje o dia tá coisa mais linda. Hoje o dia tá bonito e não tem como não tá de boa com um dia bonito desse, né? Afinal, a gente tá saindo daqui de casa agora pra dar uma volta de xijotão. E detalhe, galera, eu encontrei uma xijota 6 aqui por perto e eu tô pensando em ver ela pra tentar comprar. Porque eu expliquei pra vocês que eu vou fazer um sorteio lá no meu Instagram, onde eu vou presentear um de vocês com uma xijota 6 igualzinha à minha. Isso mesmo, eu vou dar de presente pra vocês que me seguem lá no Instagram e me seguem aqui no YouTube também, uma xijota 6 igual à minha. E eu tô à procura de uma xijota, tá ligado? Tipo essa, tipo modelo SP, né? Essa aqui, ó, o famoso modelo SP. Ela tem esse kit aqui em fibra de carbono, tem as peças aqui pretas. Ela é um pouco diferente dos outros modelos da xijota. Então, ó, não preciso nem falar muito pra vocês já lá no meu Insta e me seguir, porque vai sair a foto oficial em que você pode ganhar uma xijota 6 igual à minha. Então, mano, uma mega oportunidade aí, ó, pra quem tá acompanhando o canal e sonha ter um xijotão. Uma mega oportunidade. Nesse momento aqui agora, eu vou sair com ela, porque eu quero saber uma coisa, se eu ainda sei empinar com a xijota. Porque, mano, faz tanto tempo, assim, que eu não empino, que eu não faço ideia nem se eu consigo mais levantar a moto. E vai ser isso que a gente vai testar hoje aqui na xijota, mano. Isso mesmo, vamos ver se eu ainda sei empinar, vamos fazer o teste. Lembrando que tá saindo 3 vídeos por dia aqui no canal, tá saindo meio-dia, tá saindo 4 horas da tarde, tá saindo outro às 8 da noite. Então, deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nem o vídeo que tá saindo aqui. Bom, vamos ligar aqui esse negócio? Ai, ai, ai. Já ligamos aqui. E essa é a hora, né, mano? Essa é a hora de sair com xijotão, dar aquele rolê e vamos ver se a gente sabe empinar ainda ou não. Bora acelerar. Bom, rapaziada, será, mano? Será que nós sabe ainda? Essa é a hora de descobrir, mano. Não sei não, hein, mano. Sei que xijotão, vou te falar. Continua berrando mais que tudo. O negócio faz barulho, meu parça. Mandaram um salve do outro lado da rua, é nóis. Olha aí, ó. Cê é louco, fi. Ela berra demais, ó. O negócio se estrala, fiô. O negócio se estrala, doido. Cê tá maluco, xijotão, raiz. Será que nós ainda sabe dar um grau com ela, mano? Será que nós ainda sabe dar um grauzinho com a xijota, rapaziada? Pergunta cruel, hein? Pergunta cruel, hein? Será que nós sabe dar um grauzinho com a xijota? Nós vai ter que descobrir. Vai ter que descobrir aqui se nós sabe ou não. Não sei, mano. De primeira ou de segunda, galera? Ih, tô precisando de um treino, hein? Foi de segunda. Xijotão, vou te falar, hein, mano. É uma moto assim que... Não sobe muito fácil, dependendo se você tiver um pouco embalado. Se você tiver um pouco embalado, ela já fica mais difícil de levantar. É... Eu vejo muita gente empinando ela dando o famoso quebrão, né? O famoso quebrão. Eu acho que se eu tentar mandar um quebrão, eu vou quebrar os dentão. Porque eu vou cair no chão. Até rimou. Quebrão, dentão, no chão. Foi tudo pro chão, tá ligado? E... Nessa forma, acho que meio difícil aprender a empinar, né, mano? Acho que tem que aprender a empinar de outro jeito. Na cortiseira. Bem difícil aprender a empinar na base do quebrão. Tem que aprender a empinar na... Na base da chamadinha mesmo, né? Na base da chamadinha. Primeirinha, segundinha ali. Antes eu empinava muito no acelerador, em primeira marcha. E aí eu mandava segunda no ar. Né? Também dava certo, ó. Aqui, ó. Aqui tá em... Segunda, ó. Primeira, segunda. Mandar aquele puxão. Não, pode ser um puxãozinho com dó, não. Tem que puxar forte a bicha pra vir, mano. Ó. Tem que puxar forte a bicha pra ela vir, hein. Dá uma puxada mais grossa. Cês viram? Ela já subiu. Será que nós ainda sabemos empinar essa XJ, mano? Será que nós ainda sabemos? É duvidoso, hein, mano. Porque eu falava pra você há tanto tempo, velho. Sem dar uns graus. Que... Meio que desaprende, né? Meio que desaprende. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. Tem que dar uma puxada mais forte. Tem que deixar encher o giro do bagulho. Aqui, ó. Eita, XJ. Será que não acerta o grauzinho, mano? Será que não acerta nenhum, velho? Um não acertou pra subir, né? Meu medo aqui é subir demais e virar. Mas pelo menos o pé no freio aqui eu tenho... Eu fico meio de olho, tá ligado? Vamos ver. Essa puxadinha minha aqui tem que ser mais agressiva. Ou mandar mais braço, talvez. Não sei. Será, mano? Tô achando que... Vou ter que treinar umas aulas, hein. Com algum piloto aí, profissional. Calma aí, calma aí. Opa, opa, opa. Ai, 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 XJ. Caraca, tá complicado aqui o negócio, hein. Sei não, rapaziada. Será que nós ainda sabemos empinar? Eu tô achando que não, hein. Tô achando que não. Tô achando que não. Tô achando que ficou muito bom nas derrapagens aí de carro. Nesse tipo de coisa, hein. E acabamos esquecendo os graus. Nossa, e aquele barro ali. Dá pra fazer um rali, hein, tio. Fazer um rali ali. Tô achando que falava pra você, mano. O grau do mic aqui tá fraco, hein. Vocês vão deixar nos comentários, sei, será? Com certeza, né. Vamos ser sinceros, né. Só tá levantando. Só tá levantando. Mas pelo menos tá bom. Já tem uma época da minha vida que eu levantava e eu quase caia toda vez. Pelo menos agora eu sei, tipo, puxar pra ela não virar pra trás, né, rapaziada. Porque se vira pra trás, mano. Se vira pra trás, complica o negócio, velho. Vocês não estão entendendo. Eu tenho um segredo. Sabia que eu já caí com a XJ? Eu nunca contei isso num vídeo, né. Eu acho que... Bem conversadinha aí, eu falo sobre esse vídeo. Não sei se eu tenho foto pra vocês. Eu sei que vocês nem me conheciam nessa época que aconteceu isso. Porque eu não tinha nem o canal ainda. Tinha nem o canal. É aquela visão que eu já passei pra muita gente aqui, sabe? Quando você pega um motor forte, uma moto forte, um carro forte, você tem que tomar muito cuidado nos primeiros dias, né. Foi o caso do que aconteceu comigo no R8 também, né, mano. Eu não conhecia bem o carro. Uma simples fechada que eu tomei, eu bati o carro. E fazia poucos dias que eu tava com ele, tá ligado? E com a XJ, essa história aí de que eu caí com a XJ, foi a mesma coisa, mano. Foi a mesma coisa. Tipo, tinha acabado de pegar ela, fazia poucos dias. E eu acabei caindo de bobeira, mano. Acabei caindo de bobeira mesmo. Quem sabe eu dou detalhe em outro vídeo aí pra vocês. O dia em que eu caí com a XJ 6, né. Aí eu posso fazer um vídeo explicando pra vocês. E já dando umas visões aí pra muita gente também, né. Tipo, até porque quando eu caí com a XJ, essa XJ aqui, eu não tinha um canal, eu tinha pego ela fazia poucos dias. E pra quem sabe, minha trajetória inteira mesmo aqui no YouTube, tá ligado que eu fiz o canal depois de alguns meses aí que eu tava com a moto, né. Porque eu comecei a filmar minha rotina. Minha rotina era legal, porque nós ia de moto nos lugares, dava uma causada. E seis anos é isso, porque o sonho de muita gente também é causar desse jeito. É pegar um XJ, ir na porta da faculdade, ir na porta da balada, entrar no fervo, no fluxo de rua, tá ligado? Tá ligado? Que é o sonho de muita gente, né, mano. Passar na frente da casa daquela novinha e dar aquele corte de giro. Então, tô ligado já. E falando nisso, você pode ser o próximo XJ, né. A foto vai sair lá no meu perfil logo, logo. Assim que eu conseguir comprar a moto, vou tentar comprar uma nova XJ6, igual essa aqui, pra gente colocar ela no canal, pra gente fazer os vídeos aí e sortear pra vocês. Vocês vão ganhar uma XJ6 de graça, mano. De graça. Vou presentear de graça. Então, ó, fica ligado lá no meu Instagram. Já me segue lá. Hoje a gente concluiu que o Mike tá péssimo no grau. Tá péssimo, 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 péssimo. Uma escala de 0 a 10. Eu tô menos 1. Então, quem sabe eu não faço uns treinos aí, né, galera? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer de coração todo mundo que tá sempre aqui acompanhando o canal. Muito obrigado vocês que fazem parte disso tudo. Por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!